Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui em Goiás, 5h30 da manhã. Bom, nós levantamos mais cedo, não só para ver o lindo amanhecer no glorioso estado goiano, mas a gente ficou de ir com, no caso, meu irmão, para fazer os exames. Tem que ir cedo. Mas dá prazo de eu passar na padariazinha do bairro e comer um pãozinho, tomar um café, né? Pessoas, ontem nós tocamos basicamente em três pontos. O primeiro deles, que eu acho mais importante, cara, eu amo o amanhecer, ele é muito bonito. É a questão de como os Estados Unidos ainda estão de pé, que é uma coisa que surpreende. Eu acho que é mais ou menos o efeito da inércia picada em uma bicicleta. Não tem mais ninguém pedalando, mas ela ainda está rodando. Quando ela estiver rodando, ela permanece em pé, né? Só que, por quanto tempo? A dívida impagável, o déficit inacreditavelmente alto, desindustrialização, dependência fortíssima de financiamento estrangeiro, e infraestrutura em frangalhos, perda de proeminência econômica, geopolítica, militar e até moral. E aí, com esse apoio deles, é o estado ilegítimo. Então, difícil. Deixa eu só comer meu pãozinho aqui e já volto. Ah, nossa, gente, eu vou falar pra vocês. Eu pego nesse horário o pão quentinho. E até pedi uma manteiga. Ou, vou falar pra vocês, um cafezinho quentinho. Nossa, a gente até agradece a Deus. Obrigado, inclusive, pai. Bom, voltando ao caso dos Estados Unidos, né? Essa rua está vazia porque a rua pelas quais passam os trabalhadores é a de baixo e a de cima. Nessa aqui, só os moradores daqueles dois edifícios mesmo. E ali é basicamente burguês, né? A classe média, na verdade, burguês, não é a classe média. Então, poucos deles trabalham nas mineradoras. Ou das indústrias automotivas. As pessoas que trabalham nessas empresas, por alguma razão estranha, eles preferem morar em casa. Eu sempre achei isso interessante. Tem muito pouco trabalhador metalúrgico, né? Ou minerador que mora em prédio, edifício. Cataluña não tem muitos. Acho que tem uns 12, 13 coisas assim. Edifício. E, basicamente, profissional liberal. Mas, enfim. Ali os prédios do nosso bairro querido. Mas, enfim. É... O que acontece com os Estados Unidos é um caso a ser estudado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo que o país, aparentemente, esteja imune, seja incólume, né? Ao que ele mesmo fez ao longo dos anos, vai cair uma hora. Certo? Uma hora. E eu acho que não vai demorar muito, honestamente, por uma questão simples. Você pensa, a questão imobiliária é um problema urgente, ok? A Bolsa de Valores, ela está perigando já faz um tempo. Certo? Ela já está perigando faz um tempo. Com rendimentos decrescentes. Queda nas principais... No valor das ações das principais empresas. A Tesla caiu muito. 40%. A NVIDIA também cai muito. Microsoft, sabe? Essas empresas. E a Amazon vai cair também. E, rapidamente, por que vai? Porque as vendas do varejo estão muito baixas. Então, né? Isso vai prejudicar ela. Pelo menos na operação doméstica. Nas operações internacionais, eu não compro deles. Prefiro não financiar a exploração desenfreada da classe trabalhadora e da guerra. Porque sempre que você compra um produto feito ou vendido pelos Estados Unidos, você está financiando a máquina de guerra e propaganda deles. Então, eu evito ao máximo. Não estou dizendo que tem capitalismo bom ou grande empresa do bem. Não. Eu sou consciente de contar isso. Mas você pode evitar o pior, né? Se você pode, por que não? Então, o programa de sanções, boicote e desinvestimento, que está levando a economia do Estado ilegítimo por buraco, tende a ser aplicado também ao país que financia o Estado ilegítimo. E esse aí é um ponto que vai prejudicar muito os Estados Unidos, certo? A convivência com as nações árabes e do Oriente Médio e do Mundo Geral está muito difícil. Muito difícil mesmo, porque a tolerância das populações aos Estados Unidos tem sido muito baixa. Então, ainda que haja alguns governos bem corruptos e subservientes, a Jordânia é o exemplo mais claro, A forte rejeição popular limita até mesmo, olha que bonito, limita até mesmo a ação desses governos. Então, apoiar os Estados Unidos abertamente hoje, a não ser que você seja um dos cachorrinhos faradiqueiros da Europa, está tendo um custo político muito elevado. Para falar em um custo político muito elevado, que a imprensa tenta diminuir, inclusive, é ontem, eu não assisto, nem televisão eu tenho, já faz muitos anos, mas ontem as pessoas disseram, durante a live, que o famoso jornal nacional estava mentindo, como sempre, não é uma coisa que espanta, argumentando que os jovens presos nos Estados Unidos, nós falamos sobre isso, por que que isso está acontecendo, tanto em estados republicanos quanto em democratas, mas a Globo estava falando que os jovens estavam sendo presos por ódio aos judeus. Isso é uma mentira deslavada, claro, mas o que eu fico imaginando é a pobreza do argumento, da mentira. Sabe por quê? Porque as manifestações nazi são permitidas nos Estados Unidos. Passeatas nazi, bandeira nazi, tudo isso é permitido nos Estados Unidos. Então, se a questão fosse o ódio aos judeus, por que que os nazis são permitidos? Explica aí esse, Globo. Explica aí, jornalistas mentirosos do sistema Globo de televisão. Se os estudantes estão sendo presos por suposto ódio aos judeus, por que que a polícia protege os nazis? Argumentando direito à expressão. Então, direito à expressão vale para os nazis, eles podem odiar os judeus em paz, mas não vale para os jovens, que não tem nada contra judeus, não está falando de religião, eles não tocam do ponto de vista da religião, o que eles estão falando é contra um Estado. No caso, o Estado é legítimo. Então, eles já foram mais sutis em mentir, porque é disso que se trata. Já foram mais sutis, já tiveram argumentos melhores. Esse dizer que os jovens foram presos porque odeiam os judeus é lastimoso. Sabe, é ridículo. Porque ele não se sustenta mesmo, na medida em que, como nós já dissemos... Ah, o sol nasce para aquela direção. Na medida em que, como dissemos, a questão aqui é que eles permitem aos nazis. Não só permitem, como as polícias de muitos Estados que massacram os estudantes, por exemplo, de Roja, Texas, protegem os nazis quando desfazem as passeatas deles. Então, não tem nada a ver com isso. É a velha estratégia de atacar como Estado e se defender como religião. Só que agora usado pelas autoridades americanas para justificar o injustificável. Os caras estão fazendo protestos pacíficos e sendo presos. Ontem apareceu um meio troll. Vou ter que acabar bloqueando. Mas estou dando um pouquinho de corda. Apareceu um meio troll na minha timeline, argumentando que eles enxergam coisas que... É só para a idolia, né, quando a pessoa quer ver. Aí dizem eles que a polícia não estava prendendo a esmo. É só pessoas contra as quais havia mandato de prisão. Fala, pelo amor de... Esses caras aqui a gente é burro. Como assim mandato de prisão? Os policiais nem conhecem os estudantes. Aí eles sabem aqueles contra os quais é mandato de prisão. A justiça sabe. Primeira vez que os caras estão protestando e a justiça já emite o mandato de prisão. Você sabe quem é? Então, esses caras são muito desonestos. Eu fico impressionado com a cara limpa que eles usam para mentir. Certo? Eu fico impressionado. Eles não têm vergonha. Não têm, sabe, um pingo de bril na cara suja deles. É impressionante o quanto eles mentem. O quanto os apoiadores deles mentem. Chega a ser fascinante. Chega a ser fascinante. O uso que eles fazem das mentiras mais deslavadas. Eu vi um articulista, judeu inclusive, Norman Falkenstein, falando que a mentira está praticamente no DNA das autoridades do Estado ilegítimo. Eles mentem como se não houvesse amanhã, sem nenhum pudor. E é, de certa forma, revoltante que as autoridades do Estado ilegítimo, perdão, dos Estados Unidos, eu confundo, né? São muitos e amesas, usam os mesmos argumentos mentirosos. E aqui no Brasil também, eu faço minhas publicações na rede tóxica, e sempre aparece o troll lá, né? Comentando, não foi chamado. Mentindo. Normalmente eu bloqueio. Mas o tal lá, que inclusive me adicionou, eu vou bloquear só quando chegar onde meu irmão trabalha. Certo? Eu deixei pra ver o que ia acontecer, mas eu marquei lá. Assim que eu chegar lá, eu vou bloquear o infeliz. Acontece muito você adiciona pessoas, as pessoas te adicionam, normalmente eu sigo de volta, a não ser quando o cara tá jogando muito na cara, né? Tipo, fã do Bozo, da NR, aí eu não vou adicionar de volta, né? Por favor. Mas, modo geral, eu acabo adicionando de volta quem me segue na outra rede social, por uma questão de educação. Aí acontece, entra esses infiltrados. acontece muito. Mas aí, a gente consegue identificar eles quando surgem esses momentos, eles não aguentam, eles não resistem. Sabe? Aí eles têm que aparecer. Aí eu identifico e bloqueio. Sugiro que vocês façam o mesmo. As pessoas, tem muita gente indo pro céu azul, argumentando que a... a rede lá, né? É tóxica, que... ela manipula. E eu fico pensando, gente, que inocência é essa? Vocês acham realmente que a rede do céu azul não vai manipular? eles estavam quietinhos, porque eles estavam aproveitando o hype. Mas os donos são os mesmos. Na verdade, no período que eu fui suspenso, por dois meses, na verdade, eu fui banido. Foi a volta, foi a compra da rede pelo Elon Musk que me diz banir. Eu fui banido, fiquei banido dois meses, quando a rede pertencer aos mesmos donos do céu azul. Não se enganem. Não se enganem. Ah, mas a rede é tóxica. Ou pessoas. Eu sei que a rede é tóxica. Todas as redes sociais criadas pelos Estados Unidos são tóxicas. Todas elas são tóxicas. Quando eu quero paz, eu não vou pra rede social, não. Quando eu quero paz, eu vou pra minha irmã. vou trocar umas ideias com as pessoas aí. Vou pra igreja. Certo? Vou pra capelinha ali da minha comunidade. E fica eu em paz, fazendo a minha prece, em silêncio, sem ninguém me ver. É isso que eu faço quando eu quero paz. Ou sei lá. Se eu tenho dinheiro, eu vou tomar uma sair. E eu não vou pra rede social em busca de paz, não. Como diz o outro, você está doido? Quem vai em rede social em busca de paz, gente? O que é isso? Né? Não existe isso. Enfim. Ah, o argumento ridículo do antissemitismo e a Alemanha transformou em lei, né? Eles equipararam o antissemitismo legítimo ao antissemitismo. E o interessantíssimo nesse país do norte da Europa é que você pode queimar o Corão, você pode queimar a Bíblia, você pode queimar a Bhagavad Gita, porque isso é liberdade de expressão. Mas faça qualquer coisa contra a Torá pra você ver onde é que você vai parar. Então, nós temos estados nacionais que são laicos peronomútil, porque existe uma religião específica que é muito mais protegida que as outras. Na verdade, as outras não são protegidas. As outras podem ser vilipendiadas, atacadas, como eu disse. Você pode pegar uma Bíblia na Alemanha, na Noruega, na Suécia, na Holanda e limpar a bunda com as páginas dela em público que tá tranquila, liberdade de expressão, mas experimenta encostar na Torá em público nesses países pra você ver onde você vai parar. E não satisfeitos criminalizaram a aposta da bandeira palestina na Alemanha e mais uma série de países. Estados Unidos também, muitos Estados. A aposta da bandeira palestina foi criminalizada, a do Estado que tá cometendo xenocídio, não, ela tá de boa. E se você ataca o Estado, não, aí você é um criminoso. Esse padrão duplo das chamadas democracias que, né, nos esmagam. É por falar em democracia, gente. Não sei se vocês querem saber, mas a candidata a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Verde foi presa. E aí, veja só, na Venezuela, uma candidata que não se inscreveu há tempo e, portanto, não pôde concorrer porque não seguiu as regras e se aplicam a todos, foi o motivo dos Estados Unidos sancionar a Venezuela com a imprensa toda apoiando. Agora, os mesmos Estados Unidos prendem uma candidata a presidente e tá tudo bem, tá tudo certo. quem vai levar a democracia para os Estados Unidos? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Tenham um bom dia porque daqui eu vou para o exame. Até mais, gente. Fiquem bem. Música 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 Amém.